Mulheres a bordo de submarinos militares Você sabia que nem todas as marinhas do mundo permitem que as mulheres sirvam em seus submarinos? Neste vídeo, vamos te contar por que isso acontece e quais são as marinhas que já aceitam as mulheres a bordo. Em 2010, a Marinha dos Estados Unidos suspendeu a proibição de mulheres em submarinos nucleares, mas elas ainda enfrentam dificuldades de espaço, privacidade, saúde e convivência a bordo. Além disso, adaptar os submarinos existentes para receber as mulheres custa muito caro. E por esses motivos, algumas pessoas acham que as mulheres não deveriam trabalhar em submarino, mas outras defendem que elas têm o mesmo direito e capacidade dos homens. A Marinha do Brasil foi pioneira na participação das mulheres nas Forças Armadas, e hoje elas integram os diversos corpos e quadros da marinha. No entanto, ainda não há mulheres embarcadas em submarinos militares no Brasil. Entretanto, na América do Sul, a primeira oficial submarinista foi Eliana Maria Krauxy, que atuava como chefe de operações. Ela era a única mulher no submarino Ara San Juan. Além dela, uma venezuelana e seis suboficiais submarinistas servem atualmente na Argentina. Já a Marinha Real Norueguesa foi a primeira do mundo a permitir que mulheres servissem a bordo de seus submarinos. Isso em 1985, no auge da Guerra Fria, e dez anos depois, Solveig Krey, uma oficial norueguesa, se torna a primeira mulher comandante de um submarino no mundo. Outras marinhas também seguiram o exemplo da Noruega, incluindo a Real Dinamarquesa, que permitiu submarinistas do sexo feminino em 1988, a Sueca, 1989, a Real Australiana, 1998, a Marinha Alemã, 2001, a Canadense, 2002, a Americana, 2010, a Britânica, em 2011, e as Marinhas Argentina e Francesa, em 2014, além da Marinha Portuguesa, no ano de 2017. Em 2021, nos Estados Unidos, a Marinha celebrou os dez anos da integração das mulheres nos submarinos. Hoje em dia, mais de 200 marinheiras servem em oito tripulações diferentes, e a estimativa é que em 2030, 33 tripulações tenham mulheres submarinistas. A Coreia do Sul anunciou que permitirá mulheres em submarinos a partir de 2024, e a nova geração de submarinos nucleares de ataque da França, o classe Barracuda, já prevê infraestruturas 100% dedicadas a uma tripulação feminina. O futuro das mulheres em submarinos é promissor, pois elas continuam a demonstrar sua competência e profissionalismo nas missões mais exigentes da marinha. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre as mulheres a bordo de submarinos. Elas são verdadeiras pioneiras que abriram caminho para outras seguirem seus passos. São exemplos de coragem, dedicação e liderança nas marinhas pelo mundo. Se você gostou, deixe o seu gostei e o comentário. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo sobre o mundo submarino. E lembre-se, juntos vamos explorar ainda mais o mundo submarino.